As ações do Destino SC estão em pleno vapor, né? Durante a temporada, várias atividades estão programadas para estimular o esporte, estimular a saúde. Neste fim de semana, teve, nesse fim de semana, melhor dizendo, teve torneio de vôlei na praia aqui na capital. E o Lucas Leal foi conferido de perto, tá batendo uma bolinha também, ele também é filho de Deus. O que será que deu nesse jogo? De toque em toque, um incentivo. Incentivo, se vida é movimento, é nessa quadra que começa um estímulo para uma rotina saudável. Tudo a ver com o verão, tudo a ver com o Destino SC. Sábado foi dia de torneio de duplas, nas categorias masculino e feminino de vôlei de praia. Sol brilhando e pódio garantido para os finalistas. Poder participar de um campeonato de uma lenda que nem o Ceará é sempre uma honra, né? Ficar em primeiro, então, é um orgulho. E é isso aí, né? Agora, aproveitar a vitória. É um campeonato bom, bem organizado, bem estruturado, a galera é muito boa, treino do Ceará ali excelente, competição muito boa, bem bom para começar o ano aí. Para jogar, não precisa ser profissional. O importante é a força de vontade. E o resultado vem. É uma experiência bem nova para mim. Eu já praticava do X-Sport e agora, como eu comecei, sou novo no esporte. Esse pódio faz querer continuar, né? Dá um incentivo bem legal. Já que é para todos, então, bora colocar o pé na areia? Antes, um aquecimento rápido para esquentar. Aí, a gente parte para a ação. Aí, gente, aquecimento feito. Já me desafiaram. Ninguém mais, ninguém menos que o recordista dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E o primeiríssimo lugar para nos acompanhar, bora? Isso, bora lá. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Desafiar eles lá, ó. Além do vôlei, as quadras de beach tennis também estão preparadas para receber os participantes. Organização de ponta. É sempre bom praticar esporte, dependendo do que for. Mas o vôo de praia, como o Lucas fez a vivência aqui agora, ele viu que o sorriso dele gostou de ter essa experiência, né, Lucas? Perfeito. Mas é bacana ter esse retorno das pessoas que praticam o esporte e o vôo de praia. Está sendo enriquecedora. Para ter um grupo de comunicação, né, que aposta e investe nesse tipo de propósito, nesse tipo de projeto, é sensacional, né? Porque nos dá uma capacidade, primeiro, de organização e de realização, e segundo, de comunicação do que a gente está fazendo e podendo alcançar pessoas que talvez estejam procurando isso e não estejam sabendo onde encontrar. Para fechar o dia, as atletas tomaram conta do pódio. O dia foi incrível, eu sou jogadora de quadra, não sou de vôlei de praia, mas eu quis muito experimentar. Ah, eu quero todo mundo, todos os meus amigos jogam, eu sou de Porto Alegre, sou de Canoas, perto de Porto Alegre, e todo mundo joga, menos eu. Daí eu falei, ah, vou experimentar. Achei uma amiga na praia, conheci aqui, nesse veraneio. Falei, amiga, vamos? Ela falou, vamos. E agora consegui um primeiro lugar, estou muito feliz e obrigada, foi muito legal. A gente aproveitou a praia de manhã, a gente adora a praia, né? A gente aproveitou um monte, daí deu três horas, a gente veio pra cá. A gente não conhecia aqui, muito legal, a estrutura é muito boa, tudo muito massa, a galera é muito boa também. E pra nós é gratificante demais estar aqui jogando. Além da medalha, teve premiação em dinheiro e uma gelada pra refrescar, num verão que está só começando. Convido a todos a participar do Destino SC, que é um espetáculo. durante o mês de janeiro e fevereiro, vai ter várias ações aqui no estado e em outros lugares aqui do estado de Santa Catarina. Pra saber mais sobre os eventos esportivos que vão até o dia 21 de fevereiro, é só acessar a página do Destino SC de verão, ndmais.com.br barra destino SC. Pela frente vem torneio de futebol, tem beat tênis, taekwondo, jogos, kids e muito mais. Dá uma conferida lá na página, eu tenho certeza que você vai se apaixonar e quem sabe até participa também, né?